Hello família, tudo bem com vocês? Como isso é tudo ótimo? Seja bem-vindo a mais vídeos do nosso canal E o vídeo de hoje é Respondendo as Perguntas 2 E gente, muito obrigada, mas muito, muito mesmo Eu queria agradecer a vocês por ter batido 425 inscritos Gente, muito obrigada e 7 mil visualizações da paródia Muito obrigada mesmo, gente, amo vocês e bora lá para o vídeo E bora lá para a primeira pergunta Que é da Mai O que você quer ser quando crescer? Mai, quando eu quero ser quando crescer? Eu quero ser Youtuber e também lutadora de boxe profissional E a segunda pergunta é da Clarissa Vídeos sobre Slime Eu vou fazer e já tem quase um pronto Beijo, Clarissa E vamos para a terceira pergunta Você gostaria de ter um irmão ou uma irmã? Beijo, Moura, Alicia Se eu gostaria, eu gostaria de ter um irmão Um irmão, é É um irmão E vamos para a quarta pergunta Mas gente, me desculpa aí que eu sou muito bom Quer dizer, muito ruim O que mais gosto de comer? Batata frita Quinta pergunta Como foi quando você decidiu criar o canal? Porque eu gostaria muito de ter um canal e já faz tempo Então aqueles vídeos antigos que eu reagi Ia ser para os vídeos do meu canal E também eu via muito no Youtube Eu adorava assistir no Youtube Todo dia acordava e ficava assistindo É por isso que eu queria ter esse canal Beijo, Bianca E vamos para a sexta pergunta Que é da Manu Oi, Liz Vamos fazer um vídeo juntas? Eu não sei Porque eu sou de uma cidade diferente de você Ou se você é da minha mesma cidade Eu até daria Mas um dia Quando a gente bater um milhão de inscritos A gente vai gravar um vídeo juntos Eu prometo Com todos os inscritos Que a gente vai fazer um show maravilhoso Vocês vão ficar no vídeo A gente vai tirar foto Gravar vídeo juntos A gente vai ter muita diversão E vamos para a sétima pergunta Gostaria de tirar uma foto comigo? Sim, gostaria E vamos para a oitava pergunta Qual é seu nome? Seu sobrenome? É Moura É Moura E vamos para a nona pergunta Você pode ser minha amiga Só a Gabriela Nunes Aham Gostaria? Vamos para a décima Manuzinha Beijo, Manu Manda beijo no seu canal Já mandei? Beijo de novo E pede para me seguirem Gente, segue a Manuzinha Manuzinha 3, 2, 1, 1, 2, 3 E vamos para a décima primeira pergunta Você tem um irmão? Sim, gente Eu tenho uma irmã gêmea Pode entrar Fala oi para eles E espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Me sigam no Instagram Beijo, tchau E vamos bater assim 500 inscritos Que eu vou pintar meu cabelo E se vocês querem participar do meu clube Só botar aí debaixo dos comentários Hashtag Quero ser Mourinha Tchau Tchau